Storn Knight é um dos bosses da Forgotten Knowledge Quest. Esse boss fica próximo ali ao portal de terra de Thais, aquele portal verde, e ao matá-lo você desbloqueia o Embuimment Powerful de skill para os Knights, e também o elemento terra, tanto de defesa quanto de ataque, você desbloqueia o Powerful. Sem contar que esse boss tem um drop muito bom, que é a Forbidden Fritz, que pode custar entre 1kk e 30kk, dependendo da procura aí no seu servidor. Você matando solo, 30kk é um lucro muito bom. Não é um boss difícil para um time aí de level 200, por isso é possível sim um EK matar ele solo depois do level 600, e eu vou mostrar como, vem comigo. Lembrando que esse vídeo é patrocinado pelo Moedas. Precisou vender ou comprar suas Tibercoins? É só acessar o primeiro link do nosso parceiro aí na descrição, fazer o seu cadastro e comprar com segurança e agilidade. Esse site, eu garanto, precisou de Tibercoins? Acesse o Moedas, beleza? Agora sim, bora lá! Para ter acesso ao boss, você precisa ter 3 itens com você para fazer 2 tarefas. Um desses itens é a Birdcage, uma gaiola que você pega ali falando High Mission para o NPC. O outro item é uma água, que é só clicar na fonte ali, você recebe essa garrafinha de água. E o terceiro item é a Revigorante Seeds, que você pode comprar de um player, ou dropar das criaturas que nós vamos encontrar pelo caminho. Você precisa desses 3 itens antes de vir fazer o boss. Caso o seu char não tenha mais a Birdcage, que é a gaiola, que tenha perdido ela, por exemplo, você pode pegá-la com outro personagem. Só falar High Mission aqui com outro personagem e usar a mesma gaiola para fazer o boss. Essa gaiola serve para capturar 3 Cave Parrots no primeiro andar, e soltá-los no menos 3, no terceiro andar. Será necessário capturar um de cada vez, e é só pegar o Cave Parrot no primeiro andar e soltá-lo no terceiro. Essa é a primeira tarefa. A segunda tarefa é você plantar Revigorante Seeds nesses SQMs específicos. Existem vários aqui por perto, e é só dar use na semente e depois usar no SQM no chão. E em seguida, usar aquela água que você pegou lá na fonte. Você tipo rega a planta aqui, né? E ela vai virar uma árvore. Depois de plantar 5 árvores, é só usar o frasco de água naquela árvore maior central ali, que fica no meio da Cave. Fazendo isso, vai nascer um teleporte ali do lado, e lá dentro vamos finalmente enfrentar o boss. Essa mecânica precisa ser feita todas as vezes a cada 20 horas. Se você tiver 3 gaiolas, pode soltar os Cave Parrots todos de uma vez. Então, todo o processo vai levar em média 2 minutos. Arma Elemental de Fogo para atacar as criaturas. Proteção de Terra, se você tiver alguma. E focar no Full Attack. O boss tem muita vida, e se tiver pouco dano, não vai dar tempo de matar, pois a sala tem um limite de tempo. Beleza? Sabendo disso, vamos lá. Entrando na sala, existem 5 Possessed Tree. E eu recomendo que você mate pelo menos esses 3 aí da esquerda, que eu estou mostrando na foto. E depois, fique do lado esquerdo da sala. Cada Possessed Tree morto, o boss fica um pouco mais fraco. O macete aqui é matar 1 de cada vez, pois a cada morte ele faz um Summon que vai ficando cada vez mais forte. Então, mate o Summon, depois mate a próxima Possessed Tree, mate o Summon e depois mate a próxima. Não mate as 3, que vai ter muito Summon em você. Vai fechar uma box ali, vai se tornar uma coisa muito perigosa. Mate 1 de cada vez e você não terá problemas. Leve o Dwarven Ring, pois alguns Summons deixam você bêbado. Fique no canto esquerdo da sala, assim como eu estou mostrando, para evitar que as outras Possessed Tree te vejam, pois elas também atacam você. Mate só as 3 Possessed Tree da esquerda e desça a porrada. Primeiro derrote o boss montado, em seguida mate a montaria dele, e finalmente o Thorn Knight ficará mortal, então mate ele. Ah, Raul, parece simples, parece fácil? Até que é, porém eu tenho algumas observações. Evite ficar de frente com o boss, ele bate muito forte de frente, às vezes não tem como evitar, mas se você puder, evite ficar de frente com ele. Não ande na diagonal de jeito nenhum, pois os Summons dão para mais e muito forte, se você andar na diagonal, dependendo da situação, pode até morrer. Ande só na setinha mesmo, para evitar esse tipo de coisa. E tenha bastante cuidado, principalmente quando ficarem dois Bosses, lado a lado, aquela parte que fica o Boss que é a montaria, e o outro Boss com a vida infinita. Essa parte exige mais atenção, pois tem dois Bosses batendo em você ao mesmo tempo. É só ficar esperto, manter pelo menos Mana suficiente para dar magia nele. A Mana vai ficar baixa assim mesmo, mas não deixa ela secar, pode ficar muito perigoso. Fora isso, é só bater mesmo e sucesso. Esses Thorn Minions, que são sumonados o tempo todo, é sumonado pelo próprio Boss. Então não há como evitá-los, eles vão ser sumonados várias e várias vezes, infinitamente, e você vai ter que matar ele junto com o Boss, beleza? Outra observação é que já vi vários EKs matarem esse Boss do lado do Teleporte. Também é uma opção, se você não estiver muito confiante, quer ver como é o Boss, se ele é muito forte, se o seu charo aguenta, então você pode ficar do lado do Teleporte, se ficar muito assado, você entra. Mas acredito que você vai gastar muito mais se ficando do lado do Teleporte. Nesse local, praticamente todas vão ver o seu charo e vão atacar ao mesmo tempo, então o gasto vai ser muito maior. Sem contar que a movimentação fica muito limitada para evitar a reta do Boss. Então você pode até entrar no Teleporte sem querer, tentando uma movimentação ali. Então fica ao critério do Freguês, né? Quer testar, fica do lado do Teleporte. Se você achou mais confiante, vá para a esquerda, como indiquei no vídeo, beleza? No Tiba Wiki é dito que o Boss deve ser derrotado em no máximo 15 minutos. Porém, nessa gravação aqui, nessa vez que eu matei o Boss, eu fiquei 16 minutos e meio e não fui quicado da sala. Então 15 minutos não é, é um pouco mais. Acredito que seja 20, mas eu não tenho certeza. Bom, eu nunca tinha matado esse Boss solo antes, eu tinha matado em grupo com outro char, mas com o meu EK eu nunca tinha matado ele. Deixei ele propositalmente para matar solo e gravar esse vídeo. É mais como uma conquista pessoal minha dentro do jogo para testar a força do meu char. E no final, na primeira tentativa, deu certo. O único loot que vale a pena aqui, como eu disse, é a Forbidden Fruit, que no meu servidor, nesse momento que eu gravava o vídeo, estava sendo comprada por 15kk, vendida por 30kk e tinha até uma venda anterior de 25kk. Enquanto eu gravava esse vídeo, esses eram os preços no marketing. Então, o Boss pode até ser uma boa opção se no seu servidor estiver num preço bem alto, como está no meu servidor aqui, Marbera. Se tiver alguma sugestão para facilitar o processo para matar o Boss, comente aí também para me ajudar e ajudar quem mais assistir esse vídeo, beleza? Como eu disse, matei a primeira vez, foi a minha impressão. Se você tiver mais experiência com esse Boss, dá uma ajuda aí, combinado? Se inscreva aí no canal para fortalecer, deixe o like, valeu e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho